Opa pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então eu quero trazer pra vocês aqui, né, galera, o tutorial atualizado, né, cara, de como tá jogando aqui em servidores, né, sem Xbox Live, aqui no Minecraft PE, o .17.0 oficial aí, beleza, mano? Como sai uma versão oficial, né, outra versão aí no caso, né, a versão 1.17 oficial, então eu decidi trazer pra vocês aqui esse vídeo atualizado, né, porque acredito que muitos de vocês, né, querem jogar em servidores sem Xbox Live aqui. Sem relações, galera, antes de eu estar começando o tutorial, né, deixa o seu likezinho embaixo aqui, bem importante, se é novo por aqui, mano, deixa eu agora e gostar do nosso conteúdo. Inscreva-se, se tem guarda, ativa o sininho pra não perder novo de novo e compartilhe com seus amigos, beleza, pra que eles fiquem sabendo. E desse tutorial, né, de como tá jogando aqui em servidores, é aqui no Minecraft PE, o .17 oficial aqui, beleza? Esse aí, pessoal, chega em relações e bora pro vídeo. Lembrando, galera, que esse bug aqui funciona várias versões, beleza, ele funciona em 1.17, 1.16, 1.15, né, e outras versões aí anteriores, então você pode estar taxando em qualquer versão que você quiser aí, mano. Então vamos vir aqui em opções, beleza, na parte de opções, aí vamos vir aqui em perfil e você vai estar colocando aqui um nome qualquer, né, que ninguém esteja utilizando. Vou colocar aqui, ó, ZBL12, beleza, pode ser esse aqui, vou estar colocando esse nick. Depois de você ter escolhido aqui um nick padrão, né, cara, um nickzão aí que você quis, né, que ninguém esteja utilizando aí, você vai estar clicando aqui em jogar, beleza? Aí você vem aqui em servidores, vem aqui embaixo, né, na parte aqui de adicionar servidor nessa opção, e basicamente você vai estar digitando o seguinte, galera. Você vem aqui no IP e digita o seguinte, play, beleza, play.brlns.net, beleza? A porta, né, a padrão, né, mano, que é 19.132, e o nome, né, vocês colocam qualquer coisa que vocês quiserem aí, beleza? Colocar aqui, ó, brlns, beleza? Pode ser qualquer nome aí. O IP, né, mano, tem que ser esse, ó, play.brlns.net e a porta padrão aí, beleza? E o nome qualquer coisa que vocês quiserem. Depois disso, vocês clicam aqui em salvar, beleza? E o que é que vocês vão estar fazendo, galera? Basicamente aqui vai estar vindo aqui na parte de servidores adicionais. E aí, galera, você pode estar, se você clicar aqui, mano, aqui no servidor e clicar aqui no botão de entrar servidor, vai pedir pra você logar no Xbox Live, né? Então, a maneira pra você estar fazendo isso aqui dar certo, né, cara? Tá clicando aqui no lápis, né? Tem aqui do lado do servidor, clica no lapizinho, você clica em remover, beleza? Você dá um ok, vem rapidamente na taba de amigos e clica aqui no servidor, beleza? É um bug, né, galera? Que rola várias versões aí, beleza? Ainda tá funcionando aqui nessa 1.17, né? Por incrível que pareça aí, né, cara? Ainda não corrigiu nesse bug. Então, você pode estar entrando aqui nos servidores, né? Só utilizando, aqui no caso, né, galera? Esse método aí que eu mostrei pra vocês aqui, né? Tá um pouco lagrado, né? Porque o servidor aqui é cheio de coisa, né? Lotado de gente aqui também. Mas aí você já pode estar jogando aqui de boas. Você precisa estar se registrando, né, galera? Aqui no servidor. Pra isso, eu vou estar vindo aqui no chat. E vou digitar aqui, ó, barra register, beleza? Barra register. Pera aí, ó, barra register. E você cria uma senha, né, que você queira estar utilizando. Eu vou criar aqui a minha, né? Eu já volto. Depois disso, galera, você vai estar vindo aqui pra essa tela, ó. A partir de acessar a sua conta. E aí, ó, vai ter o seu nome de usuário. É só você estar digitando a senha que você digitou anteriormente. E depois você está clicando aqui no botão de enviar, beleza? Então, agora, por incrível, parece que esse link já está registrado. Então, eu alterei aqui meu nome de usuário pra ZBL14 aqui. E eu vou estar digitando aqui uma senha, né, pra estar dando certo aqui. Pronto, galera, já está registrado aqui, né? Eu tive que alterar aqui o 13, né? E colocar aí outra coisa aí porque estava dando errado. Então, beleza, é isso aí, ó. Já está funcionando aqui de boa. Já estou logado na minha conta. E agora, né, eu posso estar jogando aqui os minigames aqui no servidor, beleza? Lembrando que você tem que estar se registrando pra estar conseguindo jogar. Porque senão você não consegue estar jogando, né, sem você estar se registrando aqui, beleza? Entrei aqui no SkyWarsão básico, né? Eu não vou jogar, não. É só pra mostrar pra vocês como funciona. E, beleza, deixa eu ver aqui. Você está no SW. Jogadores 2.552, cara. Olha o tanto de gente que tem aqui, né? Então, eu entrei aqui, né, cara? Aqui no SkyWars, mano. Agora é só a gente estar esperando aqui entrar 12 jogadores, né? Aqui tem 10. Então, a gente já aguardou um pouquinho, beleza? E aí, a gente já pode estar jogando aqui no nosso SkyWars, né? Aqui no servidor sem Xbox Live, né? Muito fera aqui. Falta só um, né, mano? E quando a partida começar, né? Eu volto aqui com você. Então, galera, a partida começou aqui, né, cara? Eu vou acabar perdendo porque eu não sei mais jogar aqui SkyWars, beleza? Tem um baúzinho aqui. Bora estar vendo aqui, né? O que é que tem aqui, ó? Tem uma bota de ferro e uma calça de ouro aqui, né? Então, beleza. Bora estar equipando aqui, Rapidex. Beleza. Será que tem só esse baú, né, galera? Ah, não. Tem outro bem aqui. E quando você jogar SkyWars, né? Eu vou acabar meio que lesando aqui, né, cara? Mas, enfim. Pegar aqui uns blocos. Pegar aqui um capacete. Ó, pegar o de ferro já. Então, beleza. É isso aí. Pra onde é que a gente vai, né, cara? Deixa eu ver. Tem uma ilha aqui próxima. Não sei se eu vou lá, né, cara? Porque vai que o cara me mate aí. Não sei. Eu vou estar tentando. Beleza, mano. Chegamos aqui na ilha do cara, né? Embora tá matando ele aqui, né? Tá meio parado aqui fazendo não sei o que. Acho que tá lagado ou bugado aí. Mas bora tentar matar ele aqui, né, cara? Eita peste, mano. Tem um cara aqui, velho. Ah, mano. Eu vou perder, cara. Não sei mais jogar isso aqui, não. Meu Deus, cara. Matei o cara e acabei morrendo aí, né? Mas, enfim, galera. Então, mas isso aqui foi só pra mostrar pra vocês mesmo, né? Como tá funcionando aqui, né? O jeito de você jogar em servidores sem Xbox Live aqui na versão 1.17, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, galera? E lembrando, se você gostou, deixa o seu likezinho aí embaixo que é importante. Se é novo por aqui, mano. Deixa eu ver agora e gostou do nosso conteúdo. Inscreva-se, né, galera? Ativa o sininho pra não perder o novo vídeo novo. Compartilhe com seus amigos, beleza? Pra quem sabe. Sabendo que desse vídeo, né, de como jogar aqui em servidores sem Xbox Live aqui no nosso Minecraft PE aqui, beleza, galera? Lembrando que funcional 1.17 ou 1.16 e outras versões aí que você queira aí, mano. Se você não viu os últimos vídeos do canal, eu passo no fim desse vídeo até aí pra vocês. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visualização, pela audiência. Até o próximo vídeo, ó. Fuias! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho